Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida entrevista coletiva para detalhar o acordo assinado entre a empresa Samarco e o governo federal, acordo de reparação da área atingida após o rompimento em novembro do ano passado da barragem do Fundão, pertencente à mineradora. Vamos ouvir. O artista Júnior e o procurador-geral do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Rabelo. Nós vamos abrir direto para as perguntas, no máximo de cinco perguntas, e vamos iniciar com os inscritos aqui agora. Olá, boa tarde. Meu nome é Suane, da TV Brasil. A primeira pergunta é só para esclarecer algumas dúvidas mesmo. Em relação a esses 20 bilhões, foi colocado que o montante de 4,4 vai ser disponibilizado pelas empresas até 2018, e o restante vai ser 1,2 bilhão das empresas também. Qual é a participação do governo nesse caso? Não, não tem participação do governo nessa... o recurso vem todo das empresas, praticamente das Samarco. O valor corresponde no primeiro ano, como já está nessa informação, 2 bilhões, e nos anos seguintes 1,2. O fato é que esse se torna uma referência de funding nos anos seguintes. Cada triênio será avaliado, os programas serão avaliados, as necessidades de financiamento, e isso vai projetar para os anos seguintes. Então, mantido essa padrão de 1,2, nós chegamos a, vezes, 15 anos, que é o tempo do programa, a um valor que medeia os 20 bilhões, com certeza. Sendo que há uma previsão, inclusive, de crescimento do próprio programa. Existe uma projeção que permite cada triênio de crescimento em torno de 30% da base de execução do triênio anterior. Eu não entendi a pergunta agora. Então, é porque aqui eu não vi em nenhum momento em relação à indenização. Tem a questão de compensação. Essa compensação que se diz, se refere à indenização a essas pessoas que foram afetadas? Existe uma diferença entre reparação e medidas compensatórias. Medidas reparatórias são as de indenizações ou reparações, por exemplo, dragagem dos rios, indenização das casas, indenização das pessoas. Tudo isso são reparatórios. Isso é sem limite. Toda reparação necessária é ser integral. Agora, existem também medidas compensatórias. A Isabela pode esclarecer com mais cuidado, mas são medidas que são agregadas para auxiliar o processo de recuperação do rio ambiental ou atividade econômica. Por exemplo, a construção de uma escola ou assim por diante. Então, essas compensações têm uma previsão de alocação anual de 240 milhões de reais. como referência, não pode ser inferior a isso, está certo? Sendo que, para especificamente o saneamento, por fora desse valor, terá uma alocação de 500 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, se não me engano, a Isabela, o pessoal da Bacia, o Conteio de Bacia, fez uma estimativa de 460, se informar, 460 milhões de reais para o saneamento das 39 municípios da Calha, que é para onde é focado esses 500 milhões de reais, que são para os 39 municípios atingidos pela Calha. Além disso, que o âmbito da compensação, haverá uma alocação de recursos não inferior a 1,100 bilhão de reais. 1,1 bilhão de reais para reflorestamento e regeneração da mata. Que não será inferior nem a 40 mil hectares e nem inferior à aplicação de 1,100 bilhões. E aí, com esse acordo, a ação civil pública, ela cai? Não é que a ação cai. Esse acordo é levado à homologação judicial. No momento que o juiz homologa, isso se torna um título executivo judicial. Portanto, nós temos também uma fiscalização da justiça no cumprimento do acordo, o que ajuda nas eventuais impasses que possam ocorrer. Próxima pergunta, do Héctor Medeiros, da Agência Pública. Boa tarde. Eu endereço a pergunta também ao doutor Adams. Em que momento as vítimas... Aqui. As vítimas que deveriam ser parte desse acordo, em que momento elas vão assiná-lo? O senhor mencionou mais cedo na apresentação do acordo que elas deram contribuições importantes neste processo. Eu queria que o senhor citasse em que momento, em que cidade isso aconteceu, e uma contribuição importante das vítimas, pelo menos, e o que acontece com a vítima que não aceitar o acordo. Esse acordo não vincula a vítima, evidentemente. A vítima é titulada um direito. Se ela acha que a solução não a atende, ela vai poder buscar judicialmente a solução do que ela acha adequada para ela. Existem nesse processo algumas características. Primeiro, especificamente nas comunidades, nas duas cidades mais atingidas, Mariana e Barra Longa, que são as mais centralmente afetadas, haverão um comitê da comunidade, das vítimas, que vai fazer a interlocução com a fundação. Isso é uma proposta do próprio movimento de barragens, o Ministério Público do Estado de Minas acompanhou isso, e nós incorporamos como solução. Eles fizeram mais ou menos 15 sugestões, se não me engano, 12 das quais nós conseguimos incorporar com as empresas e estão sendo adotadas nesse acordo. O atendimento das vítimas é prioritário. O que é prioritário? Nos três primeiros anos, a ênfase da execução do acordo é atendimento das vítimas. reparação de indenização, reconstrução de casa, reestabelecendo as comunidades, reestabelecendo as vítimas. Esse é o primeiro, e a ênfase, digamos assim, desses 5 bilhões, ou 4 bilhões e 400, que estão sendo alocados no primeiro ano, terão esta destinação prioritária. Um ponto é, nós fizemos uma exceção específica aqui para a Mariana, que foi uma das comunidades mais atingidas, no sentido de preservar aquele recurso já alocado pelo juiz, lá são específicos, Mariana, 350 milhões, especificamente para a comunidade. Ou seja, não há uma redistribuição, um esforço de redistribuição dos recursos, está preservado para a Mariana. Inclusive, nós já peticionamos na Justiça para que a ação volte à Mariana para continuar a execução da decisão do juiz. Então, a ênfase aqui, de fato, é, nesses três primeiros anos, atendimento das reparações das vítimas desse acidente, dessa tragédia. Próxima pergunta. Próxima, Ana da Bloomberg. Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Eu queria saber sobre a participação das empresas Vale e BHP. Quais vão ser as responsabilidades das empresas responsáveis para a Samarco? Se vão ter que participar financiamente e sobre quais condições? Obrigada. Quer falar isso ou não? A responsabilidade primeira da empresa Samarco, que é a empresa que está diretamente responsável, ela se dá nesse montante, nos aportes, ela é a primeira responsável. Foram definidos programas e aportes. Na hipótese da Samarco não ser capaz de cumprir os aportes, as empresas que garantem o processo fazem o aporte nos prazos e nos valores e nos montantes colocados. Essa é a forma de participação mais direta. Elas são garantes do cumprimento do acordo completo. Próxima pergunta, Paulo Vitor, da Agência Brasil. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber, inicialmente, se ele já começa a valer a partir de hoje, esses três anos ou os 15 anos começam a contar, ou se depende de homologação da justiça. Essa é uma pergunta. Eu queria saber também, na coletiva que os senhores deram ainda quando estava sendo negociado, os senhores falaram em cerca de 2 bilhões por parte de uma liminar. Então, a segunda pergunta é, algum dinheiro disso já foi liberado, embora agora, que efetivamente esteja sendo fechado o acordo? E a terceira pergunta eu queria saber, o ministro Adams falou que haverá uma fiscalização por parte da justiça, mas, mesmo antes de finalizar o acordo, essas partes estavam sofrendo algumas críticas de organizações não governamentais, dizendo que, uma vez que o acordo for finalizado, haverá uma dificuldade de haver recursos. Claro que vai haver fiscalização, os senhores já explicaram, desse comitê, mas a minha dúvida é, por exemplo, se precisar de mais dinheiro, os senhores sempre estão falando que esses 20 é uma estimativa, mas, se precisar de mais, como cobrar? A empresa não pode alegar judicialmente que já foi fechado esse acordo? E, por fim, só para finalizar, eu acho que já foi esclarecido, mas é só para confirmar, para não haver nenhuma dúvida. Esses 500 milhões para cada município não tem nada a ver com os 20 bilhões? Ou tem? É 500 milhões para cada mesmo? E não tem nada a ver, não é? Não. Obrigado. 500 milhões é um... Dentro do volume... Vocês estão pensando muito focado no valor. O nosso foco são os 38 programas. Então, eu repito o que eu sempre disse, o doutor Onor, o nosso procurador Rodrigo, sempre disseram, ninguém está querendo sentar em dinheiro. Nós queremos o quê? Um valor necessário para a reparação. A reparação não terá limite financeiro. Se houver necessidade de 20 bilhões para a reparação, haverá 20 bilhões para a reparação. O que existe uma limitação, um certo controle, em relação às compensações. O que são as compensações? São aquelas medidas suplementares, pré-pactuadas, que são compensatórias. Ou seja, elas agregam benefícios. Reflorestamento é compensatório, saneamento é compensatório. Só para dar dois exemplos. Do ponto de vista dos dois exemplos, saneamento e reflorestamento, nós pactuamos área e valor. Ou seja, existe uma segregação no acordo de valores específicos. 1,1 bilhão de reais vai ser alocado para reflorestamento e regeneração de 40 mil hectares ou mais. Pode ser mais, porque para esta área gastar menos que 1,1, se expandirá a área a ser reflorestada ou regenerada. Então, 1,1 ou quase 40 mil é aquilo que vai ser investido ou e garantido. Do ponto de vista de saneamento, a estimativa que o comitê que nós já fomos apresentada é de que isso pode variar para lá, para a região, em torno de 460 milhões. Foi alocado um recurso segregado desses 240 milhões, específicos para o saneamento. Esse valor será integralizado até 2018. E ele será uma espécie de funding, de financiamento para projetos dos municípios da Calha. A fundação não vai executar projetos de saneamento. Quem vai executar? O município. Agora, o município terá disposição, a partir do projeto que ele apresentar e for aprovar no comitê interfederativo, esse projeto tem que ser aprovado no comitê interfederativo, ele terá disposição esse recurso para poder executar o saneamento. Então, essa é a medida que foi construída. Então, distingue-se a reparação. Reparação, não há limite. Para compensação, há uma pré-pactuação de ações que vão ser limitadas financeiramente ou em termos de volume, de acordo com as necessidades que foram surgindo. Só para acrescentar, ministro, eu quero ressaltar uma medida compensatória, também muito importante, contemplada no acordo, que é a revitalização de 5 mil nascentes ao longo da bacia do Rio Doce. Isso, com certeza, irá proporcionar uma velocidade maior de revitalização do Rio Doce e toda a sua bacia. Essa é uma compensação também muito importante, contemplada. Um dos programas é exatamente esse, recuperação de 5 mil nascentes. Eu vou falar aqui para poder... Só um minutinho. Desculpe, você vai falar? Posso só um minutinho? Eu vou dar um exemplo do que é medida compensatória, porque eu acho que é importante a sua pergunta. Foram impactadas 2 mil hectares. Isso é reparação. Destruiu 2 mil hectares. O que se exigiu é que se replantassem 40 mil hectares. Por quê? Porque existem danos que não dá para reparar mais. Existe uma série de problemas que não dá para reparar. Então, se pediu para melhorar a qualidade do Rio Doce, que fica prejudicada por um bom tempo, e com a calha, com algum prejuízo, que se replantassem 40 mil hectares para poder agilizar exatamente a qualidade de água do Rio Doce. os 500 mil é da mesma forma, porque o saneamento, sabe-se, que melhora a qualidade de água do Rio Doce. Enfim, as medidas compensatórias são medidas que melhoram o Rio Doce e que podem tornar, no longo prazo, como diz o ministro, o Rio Doce melhor do que era antes. Entendeu tudo? Não preciso falar, não. Não, é só aí as primeiras perguntas. Não, a questão do juiz. O acordo tem efetividade imediata, todavia, a gente vai também buscar a homologação judicial. As medidas já iniciais da empresa, a criação da fundação, toda essa parte administrativa, ela já começa, a partir de hoje, a ser implementada para a empresa, da mesma forma, a questão do comitê interferativo, como é que vai ser fundado, organizado. Isso, já começa a se trabalhar para dar efetividade. Agora, a homologação é importante para dar força judicial, porque a ação existe e ela tem que ser equacionada. E isso vai ser feito já a partir de amanhã. Para responder completamente sua pergunta, uma pré-condição para o acordo é que a empresa agilizasse, não parasse, as medidas que ela tomava. então, a fundação é constituída para e passo ao próprio funcionamento dos projetos que estão dentro da fundação. Então, o que se gasta ali já está considerado e já é fiscalizado. tem mais duas perguntas. Andréa Jubé, do Valor. O ministro Adams ou o ministro Isabela, enfim, para saber quando é que essa marca volta a operar e se quando ela voltar a operar vai continuar esse mesmo modelo da barragem ou o que vai ser definido para que não aconteça mais isso? Bom, vamos lá. Isso é uma pergunta importante porque o acordo não pré-condiciona nada em relação ao funcionamento, a retomada do funcionamento da empresa Samarco. A questão da interrupção das atividades da Samarco em Minas Gerais acontece devido à suspensão da licença de operação concedida pelo governo de Minas Gerais. O licenciamento ambiental está suspenso. Então, a empresa Samarco está procurando junto ao governo de Minas, o órgão ambiental, enfim, todas as autoridades competentes apresentar projetos, segundo nós somos informados, pelo governo do estado de Minas para buscar soluções em torno de que assegurem, essas soluções levem as novas condições para autorizar o funcionamento da empresa. Então, isso está ligado à esfera do governo do estado de Minas, o órgão ambiental de Minas, a FEAM, que é o órgão técnico, e o conselho, o COPAM, que é o Conselho de Licenciamento Ambiental do Estado. Óbvio que assinar o acordo é um sinal positivo em torno das questões todas que devem estar sendo avaliadas pelo governo de Minas em torno da questão do licenciamento ambiental. Então, não tem vinculação direta. Segundo, nós não temos ainda, pelo menos até ontem, não está disponível até agora o relatório das causas do acidente. Ok? Então, na medida em que esse relatório, o laudo técnico for tornado disponível, concluído, nós teremos que nos debruçar para saber das necessidades de aperfeiçoamento eventualmente, eventual aperfeiçoamento na legislação ambiental, nas questões de licenciamento, onde é que estão os problemas, nas questões de engenharia, na lei de segurança de barragem que o país tem. Enfim, você tem uma série de normas no país que fundamentam o funcionamento da mineração e tecnologismo de expressão como a questão de destinação de rejeitos com barragem. É óbvio que isso vai suscitar um conjunto de debates, de regras e avaliaremos a partir daí esse aperfeiçoamento. Agora, como não tem as causas, nem do licenciamento ambiental está concluída ainda a avaliação por parte do governo de Minas, eles não nos informaram que estão em discussão, em curso com os aspectos relacionados ao órgão ambiental, obviamente que quando estiver concluído será público e como se trata de uma questão estadual e será debatido não só no Conselho Estadual mas também no Conselho Nacional de Ambiente se houver necessidade de revisão de procedimentos de licenciamento ambiental porque assim determina a lei. Tudo que é licenciamento é competência do Estado neste caso e a revisão acontece por determinação do CONAMA se for o caso. Ministra, desculpa, só para ficar bem claro, se por exemplo se o órgão ambiental de Minas Gerais conceder licença para a empresa voltar a operar mas se por acaso o órgão federal discordar ele pode intervir? O órgão federal nós temos ação supletiva no licenciamento nesse caso conforme a lei complementar 140 o órgão federal o IBAMA ele presta consultoria assessoria essa tipologia de licenciamento não está sob nossa responsabilidade nós se o governo do Estado de Minas demandar assistência técnica apoio, conhecimento tecnológico nós colocamos isso totalmente à disposição mas lembro que o governo de Minas que o Estado de Minas tem por tradição um dos melhores sistemas de licenciamento ambiental na história do país por tradição são órgãos que começaram há muito tempo com sistemas de licenciamento eu não conheço detalhes do licenciamento ok? eu tenho uma que me mandaram da licença etc o que eu tive em contato com o subsecretário de meio ambiente de Minas ele me disse segunda-feira anteontem nós estávamos lá que toda a equipe técnica está debruçada em torno dos documentos que foram apresentados pela empresa e por outro lado tem outra equipe analisando o que aconteceu se o licenciamento está ok se o licenciamento está ok porque o licenciamento pode ter sido bem feito que eu espero que sim e a empresa tenha tido falhas na implementação daquilo do licenciamento então vai depender do relatório de causas de um lado e vai depender também da avaliação e do relatório final a ser apresentado pelo órgão de meio ambiente do estado tudo que o governo federal por intermédio do IBAMA puder apoiar tecnicamente se solicitado pelo governo nós colocaremos à disposição não tem nenhum problema com isso tá bom? Última pergunta Leonardo da agência Reuters tinha uma dúvida os 24 bilhões já considerando os 4 adicionais todos esses 24 são ao longo de 15 anos os 20 mais os 4? Deixa eu explicar não são 24 é o seguinte nós fizemos uma ação civil pública com uma indicação da ordem de 20 bilhões de reais seriam os recursos necessários nos nossos cálculos nos nossos estimativos para atender as medidas que nós identificamos quando necessárias associadas aos relatórios técnicos de impacto ambiental e de dano verificados na bacia o acordo em função dessa ação civil pública recordo aqui que a Presidente da República para que a gente pudesse fazer essa ação civil pública que foi uma decisão instituiu por decreto um comitê entre a União com participação da União e dos governos de Minas e do Espírito Santo para discutirmos e verificarmos as medidas que adotaríamos de maneira conjunta em torno da questão do acidente a decisão foi entrar com a ação civil pública comum conjunta entre União e Estado a ação civil pública essa que teve liminar a favor da União e que por aí construímos em função disso construímos o acordo ou o termo de ajustamento de conduta que foi assinado hoje esse termo prevê como foi dito aqui pelo Ministro Arnos medidas de reparação o que é reparação? tem o dano ambiental então extravasou a calha do rio e arrebentou foram arrebentos destruídos dois mil hectares de mata ciliar foram destruídos lagoas no dedo do parque do Rio Doce enfim tem lá um conjunto de impactos ambientais que o IBAMA e os órgãos ambientais fizeram laudos técnicos tem multa associada a isso tem uma série de coisas indicadas tem que ser reparado e não tem limite como você não sabe os custos indica-se sugere por exemplo retirar toda a lama da calha do Rio Doce que está depositada ok? então vai ter que dragar tudo aquilo vai ter que dispor vai ter então tem que projetar você vai ter que fazer bioremediação nos locais em que você identificar a contaminação que pode ser também pelo fato do uso anterior por exemplo de garimpo na bacia na hora que você vai dragar se vier algo mental pesado você vai ter que fazer bioremediação daquilo e isso tudo exigirá análises técnicas estudos etc reparação que a gente chama reparação do dano não tem e tem as questões socioeconômicas que é o que o ministro Adam sinaliza aqui no acordo prevê-se que teremos 40 mil hectares de recuperação de vegetação em APPs 2 mil das áreas impactadas e 38 mil a título de compensação por quê? porque eu tive morte por exemplo de fauna de ictio fauna que eu não vou recuperar aqueles indivíduos eu tive destruição de cadeia alimentar dentro da bacia eu não tenho dentro do rio não tem como restaurar a cadeia alimentar então você compensa o dano essas compensações estão associadas as áreas de preservação permanente no caso restauração florestal a 5 mil nascentes são 5 mil hectares cada nascente é da ordem mais ou menos de um hectare para restaurar então se você somar são 40 mil hectares mais 5 mil hectares de nascentes a serem restaurados além disso vai a questão de qualidade de água programas de monitoramento de quantidade programas de centro de fauna recuperação de fauna são 18 programas ambientais educação ambiental informação ambiental tudo isso no bojo do acordo como é que o acordo se estrutura neste ano de 2016 a empresa desembolsa para a fundação 2 bilhões de reais e associados a esse mais 50 milhões para saneamento ano que vem a empresa desembolsa mais quanto é que é? 1 1.2 1.2 mais 200 milhões de saneamento em 2017 18 perdão a empresa coloca mais 1.2 e mais 250 de saneamento daí fecha os 4 bilhões e quase 5 bilhões em 3 anos o que é isso? a fundação vai estar instituída isso as questões de indenização estão acontecendo gente pagando as pessoas etc os projetos serão desenvolvidos e a partir daí prevê-se durante os anos restantes ou seja 13 anos o desembolso de 1.2 bi em média anual em função da demanda dos projetos e revisão periódica a cada 3 anos dos projetos então se você fizer os cálculos como você pode fazer uma revisão periódica de 30% para cima 30% para baixo dependendo dos projetos que sejam adotados dos custos das tecnologias de onde você vai dispor etc se eu captar uma água se eu fizer um ponto de captação de água num canto do rio eu tenho um custo se eu fizer do outro lado eu tenho um custo diferenciado por isso que se estima que o acordo vai de 18 bilhões a 20 bilhões de reais que é a estimativa que vai depender obviamente dos projetos que serão feitos além da governança enfim as pessoas serão contratadas etc isso é a lógica geral vou chamar a atenção de uma coisa que ninguém falou aqui até agora este acordo prevê como compensação primeiro como reparação reparação ou seja não tem custo não tem limite de financiamento que 30% todos os municípios da Calha do Rio ou seja 39 municípios que tiveram que foram impactados no fornecimento de água durante o acidente terão um sistema de abastecimento de água alternativo até 30% para atender a 30% da população o que significa isso que se eles precisarem se tiver um acidente ou outro acidente qualquer e tiver que interromper o acidente ou questão de chuva interromper o ponto de captação desse município eles terão alternativa no sistema de que a gente chama de contingência de ter uma alternativa de captação de 30% o município de Governador Valadares por exemplo ficou sem água sem água nós estamos dando para os municípios da Calha 30% obrigatórios para os municípios acima de 100 mil hectares ou de 100 mil habitantes ou seja Colatina Linhares e Governador Valadares o sistema de captação alternativa pode ser até de 50% de atendimento à população então o que é isso os 30% significam reparação de 20% essa diferença para os 3 municípios maiores passa a ser compensação ambiental a linha de base foi de 30% eu não sei eu já perguntei qual município no Brasil que capta em um único que tem abastecimento centralizado em um único rio que tem alternativa de atendimento de 30% obrigatório então isso é um exemplo de como é que você faz reparação e como é que você faz compensação e obviamente esses projetos serão desenhados além do esgoto saneamento quando se fala é esgoto os 500 milhões de reais são para tratamento de esgotos atendendo os 39 municípios da Calha do Rio isso entendeu então essa diferença de 20% dos 30 para 50 20% e o tratamento de esgoto são medidas compensatórias em suma a empresa desembolsará e se a empresa não tiver condições de desembolsar por alguma razão as suas acionistas controladoras desembolsarão e cumprirão os compromissos isso aqui é importante porque as pessoas não se dão conta é uma coisa histórica porque nós não estamos centrando tem gente que pergunta porque a empresa não vai fazer a empresa pagará uma fundação e será responsabilizada por fazê-lo se tiver qualquer problema de caixa com a empresa as controladoras terão que arcar com isso nós não queremos uma nova engar no país quem é do Rio de Janeiro sabe disso que ficou uma massa falida 20 anos na Baía de Sepetiva cada vez que estuvia a gente morria de medo que ia transbordar e contaminar de metal pesado a Baía de Sepetiva então a fundação esse novo modelo de governança implica responsabilidade de um lado de compromisso da empresa e das suas controladoras e transparência por quê? porque uma fundação uma organização social tem necessariamente o controle do Ministério Público necessariamente então nós tivemos todo o cuidado de construir porque as soluções são de médio prazo e a possibilidade de desembolso com financiamentos com fundos recursos alocados e com toda a transparência em torno dos projetos dos programas socioambientais e socioeconômicos e os projetos que vão se desenvolver a partir daí então em três anos nós teremos quase cinco bilhões 2016, 2017 e 2018 essa fundação será instituída tendo como ativo dela cerca de cinco bilhões de reais ou quatro bilhões de reais que ela vai trabalhar com prioridade dos investimentos na bacia e a partir daí até um bilhão e duzentos por ano até completar 15 anos tá bom? encerrada a coletiva por que todos os estudos todos os pareceres técnicos etc 24 por que você cismou que é 24 por que que é 23 por que porque os pareceres a ação civil pública foi de 20 os pareceres técnicos fundamentam isso então escreveram o material são 20 bilhões os quatro estão incluídos no 20 por que quiseram separar o seguinte os 4 bilhões 4.1 4.2 são o que vai ser desembolsado nesses próximos três anos pra o que a gente chama eu vou usar a expressão aqui depois vocês vão escrever isso por favor em aspas entre aspas é um colchão tá? de dinheiros de um fundo pra você ter o ativo da fundação e a cada ano depois disso 1.2 os quatro estão dentro dos 20 eu não sei quem escreveu o release por favor verifique não, não os quatro pontos é o seguinte gente olha lá a continha 2016 dois pontos dois pontos deixa eu te falar uma coisa não existe a grande preocupação do aporte o que importa é a realização dos projetos a previsão de 2 bilhões 1.2 1.2 e mais o 500 é a demarragem do processo depois são três anos com 1.2 mais ou menos 30% nesse sentido você tem a condição de fazer a previsão dos projetos mais adequada para os 15 anos que vem então pode ir 18 a 26 bi gente pode ser mais pode ser até mais pode ser 30 pode ser 30 exatamente olha tem um erro aqui não dá para prefixar assim ó a referência o que que está dito aqui existe um aporte objetivo o que é objetivo dos três primeiros anos o aporte é objetivo dos três primeiros por quê? porque ele independe não temos projeto não temos ainda noção objetiva então a gente optou para fazer aporte dos objetivos já considerando inclusive já coisas já alocadas então nós estamos falando em 4.4 bilhões nos três primeiros anos a partir do quarto ano se faz uma avaliação bom agora eu já tenho nesse tempo já fiz alguns aportes alguns gastos já fiz projetos aí eu vou chegar o que a empresa vai fazer o que é a fundação ela vai conversar com o MIT vai ouvir o conselho consultivo e vai fazer um orçamento para o triênio um plano para o triênio no plano para o triênio vai dizer olha nós vamos aportar aqui 1.4 bilhões por ano 1 bilhão por ano está certo? e aí vai executar isso por ano na sequência novo triênio nova avaliação então só eu vou explicar só um minuto espera quer dizer o seguinte pode ouvir não está ouvindo mas gente vocês tem que não tem erro tem um erro de entendimento posso deixar concluir por favor permite? obrigado o que acontece se mantido essa projeção que é feita originalmente no primeiro triênio mantido como a constante nos 15 anos nós estamos falando de 15 anos do programa multiplica 15 por 1.2 é isso agora o programa prevê uma projeção de crescimento para mais ou para menos pode crescer não nós vamos gastar menos porque na verdade esses triênios projetos não necessitam tanto recurso ah não nós vamos gastar mais vai ter até 30% a mais no crescimento essa projeção ela permite que você inclusive gaste mais que 20% então não se fixem nos 20 o que se indicou é o seguinte quando nós apontamos uma execução nós apontamos uma perspectiva de investimento nessas ações que do ponto de vista do da reparação é indeterminado nós não sabemos e ninguém sabe quanto será necessário para reparar para indenizar e ela não será limitada por causa disso porque é indenização agora em relação aos compensações há uma prefixação 240 milhões ano em 15 anos que dá em torno de quatro poucos quase mais dos 500 milhões dá quase 5 bilhões de compensação que nós entendemos é um volume de recurso expressivo para as ações de compensação necessárias na região certo então essa é a lógica do fluxo então não é que está garantido 20 milhões o que está garantido é as ações os programas os 38 programas serão executados é isso só fazer um esclarecimento para poder entender o que é isso aqui não é aí é outra o que está deixa eu dizer você está referindo referência à primeira linha aqui não é isso está escrito acordo estimado em cerca de 20 bilhões que garantem a reparação integral dos dados estima-se 20 bilhões de reparação econômica social e ambiental e mais e mais não é a mais e mais 4.1 bilhões para investimentos em ações compensatórias no seguinte ano o que está dizendo estima-se em compensação em reparação como o Adam disse os 38 programas podem custar muito mais que isso mas em compensação o dinheiro já está definido 240 milhões de reais ano que dá 4.1 bilhões de reais em investimentos então se fez os cálculos com base como foi sinalizado aqui dos dados que tinham da bacia etc compensação tem um custo estimado de 4.1 bi reparação o total para estimar de reparação de 20 bi o que você pode dizer se a reparação for de 12 bilhões nós teremos 4.1 bi de compensação se a reparação for de 5 bilhões nós teremos mais 4.1 bi de compensação tá por isso que está se fechando o montante estimado agora em compensação está desenhado 240 milhões de reais ano durante 15 anos tá bom o errinho o errinho do paper aqui é o além disso o 240 está dentro o 500 é que está fora tá tá entenderam tá ok agora deixando claro que nos 3 primeiros anos a verba de cenariamento é adicional os 500 milhões são adicionais tá ok ok segregado entenderam agora todo mundo está meio nervoso posso ir embora hã hã o que que é não entendi nada estimativo valor da cor de 18 a 26 está aparecendo que os cálculos aqui apontam da ordem de 18 a 26 bilhões tá o referencial de 20 bilhões está mantido falando de 15 anos gente pelo amor de Deus por isso que tem a cláusula de previsão de revisão e ajuste de 3 em 3 anos tá ok tchau fui ok muito obrigado pega a presidente do IBAMA gente muito obrigado a todos tá ok ok e ó obrigado pela atenção sempre de vocês comigo que eu sempre o Adas está se despedindo de vocês meninos calma diga adeus depois de amanhã vocês vão me esquecer aniversário dele hoje e olha qualquer dúvida presidente do IBAMA presidente da ANO presidente do comitê os procuradores estão todos aqui para esclarecer tecnicamente tudo ok fui obrigada a todos essa foi a entrevista coletiva para detalhar o acordo assinado entre a mineradora Samarco e o governo federal o termo assinado agora há pouco em cerimônia no Palácio do Planalto prevê 4 bilhões e 400 milhões de reais que deverão ser investidos até 2018 para recuperação da bacia do Rio Doce após 2018 deverão ser investidos 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano até o prazo final do acordo assinado entre a mineradora Samarco e o governo federal que é de 15 anos a mineradora deverá promover a recuperação ambiental dos municípios atingidos e reparação de danos à população e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR TV do governo federal a gather o Brasil o Brasil o Brasil o Rio o Brasil o Brasil Obrigado.